Os melhores aeroportos e companhias aéreas do país escolhidos pelos passageiros ao longo de 2019 foram premiados pelo Ministério da Infraestrutura. Um reconhecimento pelos bons serviços prestados à população. Um vai e vem de pessoas que movimentou no ano passado 120 milhões de passageiros. O brasileiro está voando mais satisfeito com os serviços oferecidos nos aeroportos. Está muito bom, acabaram-se as obras, o ar-condicionado está funcionando, que um tempo atrás ele não existia, mas está muito bom. Os terminais de Brasília, Campinas, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, foram eleitos os melhores do país. O prêmio foi entregue nesta terça-feira pelo Ministro da Infraestrutura e é baseado na opinião de mais de 90 mil usuários dos 20 maiores aeroportos do país. Nossos aeroportos não ficam devendo em nada. Os melhores aeroportos do mundo, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Temos infraestrutura de qualidade e mais do que isso, temos um serviço público de qualidade. Foram avaliados indicadores como raio-x e controle migratório e aduaneiro mais eficientes, restituição de bagagem e melhores serviços aos passageiros. O aeroporto de Florianópolis ganhou destaque como terminal que mais evoluiu, com um crescimento de 13,6%. Além da construção de um novo terminal, que é realmente uma obra muito importante para o estado de Santa Catarina, ele reflete todo o trabalho do nosso time para prover uma experiência melhor para o passageiro. O Aeroporto Internacional de Brasília, que há cinco anos é administrado pela concessionária Inframérica, ganhou o prêmio máximo de melhor aeroporto do país, na opinião dos passageiros. E ainda este mês, os usuários terão acesso a novos serviços. Inaugurar um novo conceito aqui no Brasil, e eu acredito que na América Latina, que é um hub de picape para Uber. Temos também a primeira sala VIP, que vai ser inaugurada nos próximos dias com raio-x exclusivo. Para o ministro da Infraestrutura, o setor aeroportuário é promissor, e os números mostram que o governo está indo no caminho certo. A concessão representou uma grande corrida em direção à excelência. Por um lado, trouxe investimento, trouxe experiência, e essa experiência foi capturada também pela Infraera, e todo mundo ganhou. O sistema todo cresceu.